Na reportagem de hoje, da retrospectiva de um ano do governo da presidenta Dilma Rousseff, você vai ver que a meta do governo é reduzir o número de mulheres que morrem vítimas de câncer de mama ou colo de útero. Até 2014, o Ministério da Saúde vai investir até 4 bilhões e meio de reais. A Baiana Divina de 50 anos, cada vez mais, dá valor aos pequenos prazeres da vida, como tomar um café com pão e manteiga ou ter a companhia dos parentes e amigos. Tem sido assim desde que ela descobriu um câncer no ovário, no início do ano. De lá para cá, passou por uma cirurgia para retirada do útero, já tomado pelo tumor. E toda vez que precisou fazer uma das sessões de quimioterapia, Divina e um familiar ficaram hospedados em uma casa de apoio a pacientes com câncer no Distrito Federal, local onde divide tensões, mas recebe carinho. Mas aqui é uma casa que todo mundo que vem para aqui é tudo bem recebido, aqui tem todo o apoio. Então, eu gosto de ficar aqui. A consulta com o médico tem hora marcada. Bem cedo, ela já se prepara para a quinta e penúltima etapa do tratamento do câncer. Apesar dos efeitos colaterais pelo uso dos remédios, como escurecimento de mãos e pés, enjoos e perda do apetite, ela está satisfeita com a atenção médica recebida em Brasília. Eu acho que aqui é melhor porque, sobre também os aparelhos, que lá não tem os aparelhos que aqui tem. Fiz a cirurgia no hospital de Sobradinho, os médicos mandaram eu vir para aqui para fazer o tratamento no hospital de base. Então, eu comecei a fazer a quimioterapia do mês de agosto. Mas está indo tudo bem, estou fazendo a quimioterapia e os remédios estão indo tudo direitinho. Estou tomando os remédios tudo direito. Já Hilton, um dos quatro filhos que se revezam no acompanhamento da mãe de Botirama, na Bahia, até Brasília, está confiante na cura dela, graças à atenção médica recebida. O tratamento está ocorrendo tudo bem, né? Até agora, graças a Deus, está ocorrendo tudo bem. Estimativas do Inca Instituto Nacional de Câncer apontam que, neste ano, o país terá aproximadamente mais de 18 mil novos casos de câncer de colo do útero, com 4.900 mortes. No caso de câncer de mama, devem ser registrados 49 mil novos casos. Em 2010, 12.638 brasileiras perderam a vida, vítimas da doença. É meta do governo federal reduzir o número de mortes por câncer de mama e câncer do colo do útero, os dois tipos de tumores que mais atingem mulheres no Brasil. Até 2014, o Ministério da Saúde vai investir 4,5 bilhões de reais no Plano Nacional de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento dessas doenças. O diagnóstico precoce é a melhor arma de combate ao câncer. Por isso, a Política Nacional de Atenção Oncológica do Ministério da Saúde vai priorizar o fortalecimento da rede de atendimento do Sistema Único de Saúde e das campanhas para informar a população. O Ministério da Saúde vai aumentar o número de equipamentos de mamografia, o exame usado para detectar nódulos no seio. Em todo o país, o SUS mantém 1.514 mamógrafos. Outra estratégia é reforçar a manutenção e a operação desses equipamentos. Até 2015, serão capacitados 25 mil técnicos de radiologia.